Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje tem mais um vídeo muito especial. Então, não deixe de clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. A turma em... Freguês tem sempre razão. Uá, assim não dá. Ah, recebi uma encomenda de fórmula para o Cebolinha, outra para a Mônica, outra para o Cascão, outra para a Magali e todas pra amanhã. Hum, eles aproveitam que tem um amigo genial. Uá, também quem manda eu aceitar todos os desafios. Uá, tô morrendo de sono e só terminei uma delas. Quer saber? Vou é dormir. Amanhã é o terminho. Ou talvez depois de amanhã, ou no ano que vem. Uá, na manhã seguinte. Ah, que lindo dia. Oba, será que a fórmula especial que eu encomendei para o Flanjinha já tá pronta? Flanjinha! Ué, não tem ninguém aqui? Ah lá, mas ele deixou a fórmula em cima da mesa. O Flanjinha é gente fina. Quando promete, cumpre. Não vejo a ola de experimentar este super utônico pra fazer crescer cabelo. Ah, logo vou estar cabeludo que nem o Fábio Bonho. Hum, nem sinal de chuva. Ótimo. Se bem que, se o Flanjinha fez o que eu pedi, não vou ter mais que me preocupar com água. Um super impermeabilizante pra eu não correr o risco de me molhar. Ah, uhul! Ó, do laboratório. Ele não está, mas deixou a minha fórmula. Gluc, 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 gluc. Ah, agora pode chover à vontade. Espero que o Flanjinha tenha conseguido inventar o que eu queria. Uma fórmula capaz de diminuir os dentinhos da frente. Não que eu seja dentuça, claro. É só uma questão de gosto. Nada do Flanjinha. Mas aquela deve ser a fórmula. Vou beber tudinho. Gluc, 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 gluc. He, he. Certos moleques vão ficar surpresos. Uau! Puxa, dormi demais. Também do jeito que eu estava pregado. Bom, voltemos ao laboratório. Uau! Ai, alguém esteve aqui e não deixou nem uma gotinha da fórmula. Deve ter sido alguém da turma. E o pior é que essa fórmula nem era de bebê. Ai, precinto grandes tragédias. Oi, Cebolinha. O que é que você está fazendo aí com essa cara de bobo? Esperando o meu cabelo crescer Tá pior do que eu pensava Vai esperar a vida inteira Você que pensa O Flanjinha inventou um superutônico pra mim Ah, bom Cuidado, Cascão Lá vem o Xaveco com o Levolver de água dele E daí? Mas ele vai atirar em você Deixa ele Uff, é louco um centímetro Nem que tivesse acertado Bola Acontece que eu estou usando um super impermeabilizante Inventado pelo Flanjinha Ah Olá, garoto Quero ver vocês me chamarem de Dentussa agora Dentussa, Dentussa, Dentussa Calma, Mônica Foi você quem pediu, lembra? Mas vocês não repararam que os meus dentes diminuíram? O quê? Eram maiores ainda? Seus bobões Basta olhar e... Oh Estão do mesmo tamanho Não pode ser? Quer ver que a fórmula que eu pedi pro Flanjinha não funciona? Você também? Eu também tomei uma fórmula E eu? Mas ainda não senti efeito nenhum Opa Tô sentindo a gola Eu também E eu? Gozado Não me sinto mais cabeludo E eu só me sinto mole Eu também Ei Vocês estão cor de rosa E que cheiro de molango No caso do cascão Morango estragado Isso só pode ser Por causa daquela bendita fórmula do Flanjinha Vou lá falar com ele Cebolinha Você tá tremendo todo Desabou Credo Cebolinha Precisa fazer exercício Tá parecendo uma gelatina aí E... 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 Ha 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 Do que está rindo Bombona Dentuça? Baixinha Golducha Seus moleques Eu vou... Ai Cair Ha 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 Não tem motivos pra dar risada Seus tontos Estamos todos caindo de maduro Gluc É mesmo É Até falecemos gelatinas e... Oh oh Mais notícias turma Nós filamos gelatina de veldade O que? Zip É mesmo Que horror E agora O que vamos fazer? Bem Antes de mais nada Levantar Escolha-se uns nos outros Um Dois Três E... Opa Boa Eu não quero ser de gelatina Boa Não chole, Mônica Senão você delete E depois Nossa situação podia ser pior 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 como? Pior como? Gluc Ah sim Oh não A Magali Ai ai Será que o Franjinha já terminou minha encomenda? Ele falou que inventava uma fórmula pra resolver o meu problema de falta de comida e... Gluc Ela já viu a gente? Uau Pelo jeito ele já inventou Socorro Que simpático Gelatinas nas formas de meus amiguinhos Slip Não, Mama Magali Ué E falam Ouça Nós somos mesmos os seus amiguinhos Eu sou a Mônica E eu o Cebolinha E eu o Cascão Lembra? Ha 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 Boa tentativa, Gelatina Mas os meus amigos não são cor de rosa Hum Por qual começo? Gluc Olha Eu tenho um gosto de cebola E eu tô sujo de fazer gosto Hum Então vai você mesmo Gluc Vai ter coragem de demorar sua melhor amiga Ora Você é só uma gelatina Dá licença Gluc Ai Psss Não Ah Que ideia foi essa de tacar esse spray na minha cara, Franjinha? Vim pedir uma tragédia Por quê? Você não tinha feito essas gelatinonas pra mim? Não são gelatinonas Esta, por exemplo, é Mônica, ó Ai E eu quase comi ela Isso mesmo, sua esganada Sorte eu ter inventado um antídoto a tempo A fórmula da Magali foi a única que eu consegui fazer ontem à noite Era um preparado pra ela passar em objetos inúteis sem valor Que automaticamente virariam gelatina de morango Mas, pelo jeito, vocês passaram por lá e beberam a fórmula por engano Vocês nunca deviam ter feito isso e... Ei, Flanjinha Vai falar muito ainda ou já dá pra destransformagem? Ah, é Prontinho Ah, como é bom voltar ao normal Nem fale Já estão bem firmezinhos de novo? Felizmente já Ótimo Então, tome Ui Ai Não pensaram que aqueles xingos iam ficar baratos, né? Bom, Flanjinha Vai me dar ou não? O quê? A minha fórmula, ué Já vimos que funciona Eu quero usar pra valer Tá maluca, Magali? Pensei que com tudo isso tivesse aprendido a lição Aliás, todos vocês Não é legal a gente tentar ser diferente do que é Com meios artificiais Usar a ciência para coisas tão superfluas pode ser perigoso A Magali, por exemplo, ou controla seu apetite ou se contenta com o que pode comer normalmente E você, Cebolinha? Se a natureza te deu cinco fios de cabelo, pra que querer mais? A Mônica também Se quer dentes menores, vá ao dentista, os aparelhos, sei lá E você, Cascão? Não quer tomar banho e ainda quer moleza, é? Se vira pra não se molhar Hum Sabe de uma coisa, gente? O Flanjinha tá com a razão É Fomos muito egoístas Deixa a ciência cuidar de assuntos mais importantes Desculpa a gente, Franja Valeu toque, Flanjinha Obrigado, Flanjinha Tchau, hein, Flanjinha Hum Quem sabe se eu inventasse uma fórmula pra mudar o meu cabelo Eu me livrava desse apelido bobo Tchau, tchau, tchau